E aí pessoal da aerografia, pessoal seguinte, vou gravar aqui rápido que o celular acabou de dar sinal que está descarregando Eu vou ser breve aqui, estou fazendo essa pintura aqui, estou fazendo essa pintura aqui usando aquelas tintas que eu misturei Da Royal Thales, Amsterdã, e eu estou usando o aerógrafo Sotar 2020, o aerógrafo do ano Ontem eu estava fazendo um outro serviço aqui, um trabalho pessoal, vou mostrar para vocês Um trabalho que é pintando essas canecas aqui, eu fiz o Darth Vader nessa caneca aqui E nessa outra, nesse desenho aqui, Cavaleiro dos Zodíacos Eu tive um acidente quando eu estava pintando esse Cavaleiro dos Zodíacos aqui Que sem querer, cara, a Platafi estava pintando esse copinho com o Sotar 2020 O copo caiu acidentalmente, bateu na ponta da agulha do Sotar 2020 Essa caneca é de plástico, ela não é tão pesada, mas o que aconteceu? Aconteceu que amassou a ponta da agulha, cara Quando amassou a ponta da agulha, velho, eu fiquei brabo demais E aí comecei a recorrer a nossa querida Sharpen Air Sharpen Air, para quem não sabe, é uma ferramenta que é ideal para restaurar agulha de aerógrafo A função do Sharpen Air não é só desamassar a agulha A função da Sharpen Air é refazer a ponta e refazer até o cone inteiro se necessário Então aqui está essa folha de teste aqui que eu fiz Esse trabalhinho aqui do Sotar 2020, dá para ver os traços aí bem definidos e tal Mas depois que eu fiz a restauração nessa agulha Eu consegui uns traços ainda mais finos do que a agulha como veio original de fábrica Então pessoal, vale muito a pena a Sharpen Air Dá para recuperar a agulha Eu acho que o dinheiro que eu consegui recuperar O valor que eu paguei na Sharpen Air Não é nem 10% do que eu já fiz com ela Em questão de regulha dos meus aerógrafos Então por mais que você seja um cara experiente ou não Sempre você vai cometer um acidente e tal Com a agulha e bater a agulha do aerógrafo Isso é normal Então essas canecas aqui eu não estou usando as tintas que eu preparei não Até porque as tintas que eu preparei são tintas acrílicas para tela Eu ainda vou fazer um teste nelas no tecido para ver como que fica Eu já vi o pessoal pintando tecido com ela Então esse vídeo aqui é para mostrar para vocês Esse trabalho nas canecas que eu estou fazendo E é um trabalho interessante pessoal Porque imagina só, você compra 10 canecas dessas aqui E aí você começa a personalizar Sei lá, pega 10 canecas aí e faz o desenho dos cores Tal, pode ser um desenho simples ou não E aí você pode vender uma caneca dessa aqui Sei lá, por 30 reais, 50 reais, 70 reais Você pode vender uma caneca dessa E ganhar dinheiro Ok? Então existem várias maneiras aí de ganhar dinheiro com a aerografia Então mostrando para vocês aqui Um pouco do resultado que eu estou tendo com essa tinta Eu estou usando o Sotar 2020 Eu consigo fazer uns traços bem fininhos com a tinta Bem fininhos mesmo Não sei se a câmera vai pegar Eu consigo realizar detalhes bem fininhos mesmo Ok? O celular está descarregando Se deu algumas travadas aí no vídeo eu não vi Mas é isso aí pessoal Quero também lembrar vocês Que o meu curso de aerografia já está disponível Meu curso de aerografia eu trato sobre diversos assuntos Diversos assuntos relacionados à aerografia Em breve vou estar gravando um módulo Sobre pintar pelos de animal Sobre as técnicas que você pode utilizar Para conseguir fazer pelos de animal aí E ter uma pintura mais realista Beleza pessoal? Então esse vídeo aqui é um vídeo também Mais para a gente não perder o costume de toda semana Pelo menos um videozinho aqui meu Para dar um alô para vocês Pode ter certeza que eu não vou deixar vocês na mão aí não Beleza? E daqui uns dias se Deus quiser Nós teremos aí uns dois unboxings Para fazer aqui no canal Para mostrar para vocês alguns materiais de aerografia Diferente Ok? Se Deus quiser vai dar tudo certo Já deu tudo certo né? Então pessoal Eu acho que é só isso Os meus dois cursos de aerografia já estão disponíveis Quem tiver interesse Me manda mensagem aí no Whatsapp Ok? Me chama aí no Whatsapp Que a gente vai estar conversando Nossa turma do Whatsapp Já está com bastante alunos Bastante gente estudando conosco Isso é muito bom A gente cada dia que eu tenho mais alunos Então é muito bom Muito bom mesmo Ok? Beleza pessoal? Então se vocês precisarem aí de curso de aerografia Material de aerografia Aerógrafo Tinta É só entrar em contato comigo Pelo Whatsapp aí Ok? Então pessoal Uma ótima semana para vocês Um abraço E até mais E até mais